Olá, eu sou Carla Batier e começa a partir de agora o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Nós vamos conversar com emissoras de rádio de todo o país e também teremos participação das redes sociais. Com a gente aqui no estúdio está o ministro Osmar Terra do Desenvolvimento Social. Olá, ministro, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes, todos que estão nos vendo, assistindo aí pela rede. E você que nos acompanha também pode participar enviando perguntas. Anote aí facebook.com barra Palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. E nós já temos a nossa primeira emissora na linha. Vamos então conversar com Walter Lima da Rádio Nacional de Brasília. Olá, Walter, bom dia para você. Olá, bom dia também para você. Além da Rádio Nacional de Brasília, também estamos em rede com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Alto Solimões e também São Paulo, além de várias emissoras de rádio. Nosso cumprimento também ao senhor ministro. E pergunto, hoje no governo existe a preocupação no aprimoramento na gestão do Bolsa Família? Continuo perguntando, alcançando esse objetivo. Qual a dimensão do ganho para a nossa sociedade, que é quem paga por esse programa? E mais, tem recurso assegurado que evite atrasos e que possa garantir mensalmente essa renda para a família cadastrada, ministro? Bom dia, Walter. O Bolsa Família é um programa importante na questão de reduzir a pobreza extrema. O que é a pobreza extrema? É a incapacidade das pessoas, a renda das pessoas é tão pequena que ela não consegue colocar na mesa os alimentos que precisa para a reposição calórica, proteica a cada dia. Então, esse limite da pobreza, o Bolsa Família vem para segurar que a pessoa não passe fome, que a família não passe fome. Então, ele é uma complementação de renda necessária para essas famílias. O que nós fizemos foi um grande pente fino no Bolsa Família, porque tínhamos já uma percepção de que tinha muita gente que não precisava estar no programa, que estava ganhando os benefícios do Bolsa Família sem precisar. Tinha empresários, tinha pessoas políticos, vereadores, até prefeitos, tinha funcionários públicos que tinham um salário melhor, tinha... Enfim, era uma vasta gama de possibilidades de pessoas estarem ganhando, porque elas ganham... É autodeclaratório o Bolsa Família. Então, a pessoa chega, diz a renda que tem, preenche um cadastro, é como o imposto de renda. Depois é que vai se verificar. E conseguimos, com isso, tirar 4 milhões e 400 mil pessoas do programa, que estavam ganhando sem precisar ou que estavam saindo do programa, e entraram 3 milhões e 500 mil. Acabamos com a fila. O Bolsa Família sempre teve uma fila de mais de um milhão de famílias, que levavam meses, até ano, para entrar no programa, que precisavam e não conseguiam entrar, porque o seu lugar estava ocupado por alguém que não precisava. E agora, desde julho do ano passado, não temos mais fila no Bolsa Família. Mas estamos... O Bolsa Família, como o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é o dobro do Bolsa Família em valores, que é um programa que vem desde 1996, e outros programas de transferência de renda, eles não reduziram a desigualdade, nem diminuíram a pobreza. Nós tínhamos 5 milhões de pessoas no Bolsa Família em 2005, e temos 15 milhões em 2015. Quer dizer, não reduziu a pobreza, aumentou o número de pessoas no limite da extrema pobreza. Então, o que nós estamos fazendo agora são programas de desenvolvimento humano, de gerar renda, programas de geração de renda, de emprego, com microcrédito, que é o programa Progredir, e um programa de longo prazo para a redução da pobreza, que é o Criança Feliz, que trabalha com as crianças que nascem nas famílias do Bolsa Família e são acompanhadas nos primeiros anos de vida para desenvolver suas competências e habilidades. Isso tem um impacto enorme depois na escola e no futuro dessa criança e dessa família. Walter Lima, você tem mais alguma pergunta para o ministro? Com certeza. É neste contexto que o senhor nos trouxe sobre o Criança Feliz, ou seja, um programa voltado para a primeira infância. Então, eu pergunto, como é na prática fazer desse instrumento um redutor da desigualdade social? É possível, dessa maneira, investir no lugar certo e assim poder quebrar o ciclo da pobreza? O Prêmio Nobel de Economia de 2000, o James Heckman, ele tem um estudo interessante, e esse estudo é referendado agora por pesquisas longitudinais no mundo todo, que o impacto que tem os cuidados no início da vida significam, para cada real investido, no caso ele fala em dólar, mas para cada real investido, uma economia ao longo da vida, em programas sociais, em sistema prisional, em uma série de gastos públicos que se faz tanto na área da segurança quanto na área social, há uma economia de 7, em 20 anos, há uma economia de 7 reais por cada real investido. Então, não existe. Significa o seguinte, quanto mais cedo se investe no desenvolvimento humano, melhor é o resultado. Essa criança vai, quando os cuidados nos primeiros mil dias de vida, vai dar a essa criança um desempenho escolar muito melhor. Essa é a experiência dos estudos longitudinais. Ela vai ter uma renda melhor que a dos seus pais no futuro, vai ter mais escolaridade, uma renda melhor que a dos seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza. Isso é assim no mundo todo e no Brasil não vai ser diferente. Nós estamos agora trabalhando, acompanhando em casa, toda semana, o Criança Feliz, os filhos das famílias mais pobres e orientando, apoiando essas famílias para dar o melhor desenvolvimento possível aos seus filhos. Muito obrigada, Walter Lima, pela sua participação. Walter Lima, que é da Rádio Nacional de Brasília. Agora seguimos até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vamos conversar com a Daniela Lemes, da Rádio Band News FM. Olá, Daniela. Muito bom dia para você. Olá, bom dia. Bom dia ao ministro, a todos os ouvintes. Então, a pergunta para o ministro é sobre a venda de drogas e a dependência química, que é o maior problema que o Brasil enfrenta hoje em questão de segurança pública e também de saúde, ministro. Aqui no Rio Grande do Sul, os crimes, mortes e roubos têm o envolvimento da droga. Como o senhor vê essa situação e como pode ser mudado esse cenário no Estado gaúcho? Olha, Daniela, bom dia. Nós estamos trabalhando, eu participo do CONAD, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, junto com o ministro Tocuato, ministro da Justiça. Essa área está feita ao Ministério da Justiça, mas ela tem um enorme impacto social. A quantidade de famílias que empobrecem pela questão da droga, do chefe de família não poder mais trabalhar, não poder mais nem cuidar dos seus filhos, essas cracolândias que se multiplicam no Brasil todo, tudo isso é reflexo de uma grande epidemia de drogas que explodiu a partir de 2006. Eu era secretário de Saúde no Rio Grande do Sul, me lembro desse episódio, a multiplicação rápida de pessoas com transtorno mental grave em função das drogas, precisando de atendimento. E o Brasil não se preparou para isso. Na verdade, nós estamos há 20 anos com uma política de saúde mental precária, que deixa praticamente a população abandonada, faz um discurso político, ideológico, muito bonito, mas na prática a população não tem atendimento. As mães sabem o que eu estou falando, seus filhos quando precisam, e tem até algum atendimento em cápsula, álcool e drogas, tem um atendimento muito, que deixa muito a desejar, a recaída é a regra, não se montou um aparato no país para enfrentar não só o tratamento, como para enfrentar a epidemia da violência também e da distribuição. A epidemia da droga ocorre por um aumento da oferta gigantesco nas ruas, porque entra mais droga pela fronteira, porque tem uma série de fatores, mas tem que reduzir a oferta para sair dessa situação. Nós temos que reduzir a oferta, portanto, tem que haver uma repressão ao crime organizado, tem que ter uma repressão firme, organizada, contra a distribuição de drogas, as leis têm que ser mais duras, tem que aumentar a pena para o tráfico de drogas, e fazer com que as pessoas pensem duas vezes antes de vender droga, ou que fiquem fora da rua mais tempo, para diminuir a oferta na rua, e a população que precisa de atendimento tem que ser tratada, a população não tratada, o crime organizado tomando conta das ruas, a droga proliferando, não tem como diminuir a epidemia de violência no Brasil. Daniela Lemes, mais alguma pergunta para o ministro? Sim, e também seguindo essa base, aqui em Porto Alegre existem muitos moradores de rua, também pela droga e por outras questões. A cada dia surgem mais também, ministro, dia após dia a gente vê muito mais pessoas morando na rua. Sabemos que é uma medida do Executivo Municipal e também do Estadual para amenizar essa situação, mas existe alguma forma de o governo federal apoiar? O governo federal já está apoiando, nós temos programas como o Centro Pops, os Centros Pops, temos repasse de recursos para abrigos, para atendimento à população de rua, que são valores importantes, que são repassados. Porém, isso como eu disse antes, nós não vamos reduzir essa população de rua, se não atacarmos a raiz desse problema. E a raiz do problema é a epidemia de drogas. Nós temos que fazer um enfrentamento, acho que a Secretaria de Segurança do Estado, pelo que eu conheço, do Rio Grande do Sul, está avançando em algumas questões. Tem que ter as duas coisas, tem que ter tanto a questão de segurança, a repressão, quanto a questão de tratamento, a prevenção. Os jovens estão desinformados sobre a questão das drogas, só estão lendo o que sai nos sites de promoção da maconha, de promoção que não tem problema, que maconha é remédio, que é um absurdo. A maconha tem 480 substâncias que causam danos enormes ao cérebro e ao corpo. Então, nós precisamos ter um esclarecimento melhor, principalmente da juventude, que os jovens ficam dependentes químicos com mais facilidade, que o cérebro ainda está em formação. Então, tem uma série de questões que tem que ser atacadas junto. Tem que ter o abrigo, nós estamos trabalhando com a questão do abrigamento, junto com o prefeito Marquesan, junto com o governador José Ivo Sartori, em outros lugares do Estado. Mas é importante, muito importante, a prevenção e uma atitude firme em relação às drogas, que até agora não teve no Brasil. Muito obrigada, Daniela Lemes, da rádio Band News FM, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela sua participação. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social. Ao final do programa, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Nós estamos ao vivo também pela página do Facebook do Ministério do Desenvolvimento Social e por lá também você pode mandar a sua pergunta. Bem, ministro, continuando o nosso giro pelo Brasil, a gente vai agora até Curitiba, no Paraná. Vamos conversar com a Elisângela Jubansky, da rádio Banda B 550 AM. Olá, Elisângela, muito bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Muito bom dia a todos, muito bom dia, ministro. No segundo semestre do ano passado, o governo anunciou um pente fino, né, no benefício do Bolsa Família também. Em outros programas sociais também foram revistos e um valor aí estimado de 670 milhões aí por ano foram economizados. A dúvida é justamente sobre o destino dessa economia. Para onde foram esses valores economizados desses programas sociais, ministro? Olha, os valores economizados dos programas sociais ficam na área social, né. Nós temos várias medidas de controle, né, sobre questões que não estavam sendo controladas de maneira adequada. Na minha área do Ministério do Desenvolvimento Social ainda tem, nós temos o INSS e os auxílios-doença, que é um valor extraordinário, que estava sendo gasto com auxílios-doença sem necessidade. Nós tínhamos aí 1 milhão e 800 mil pessoas que estavam há mais de dois anos sem revisão do auxílio-doença. Pessoas que quebraram o braço, que em seis meses estavam bem e continuavam recebendo auxílio-doença dez anos depois, né. Gestantes que tiveram registração de risco e tiveram um problema ali momentâneo que dura dois meses, três meses, estavam há cinco anos recebendo auxílio-doença. Então nós começamos, graças também a uma grande colaboração dos médicos peritos, né, do INSS, fizemos um grande mutirão e hoje eu posso dizer que só o ano passado nós economizamos perto de 5 bilhões de reais na área do INSS. Isso vai para o Tesouro, vai para pagamento da Previdência. E esse ano nós vamos chegar aí a mais de 10 bilhões de reais de economia. Então no Bolsa Família não foi diferente. Nós tínhamos aí, saíram nesse ano e meio, 4 milhões e 400 mil famílias que não precisavam ou que espontaneamente pediram para sair do programa ou que não precisavam estar no programa. nós cruzamos uma base de dados maior, começamos a fazer um controle mensal, antes o controle era anual, às vezes bianual, né, passamos a fazer um controle mensal porque tinha uma fila também de pessoas que estavam precisando e não conseguiam entrar. Então com esse controle que nós fizemos, saíram 4 milhões e 400 mil famílias, entraram 3 milhões e 600 mil famílias. Então hoje, se qualquer pessoa que precisar do Bolsa Família, chega naquele, se cadastra e no mesmo mês, às vezes, ou no mês seguinte já está recebendo. Não tem mais fila. Acabou a fila desde julho. Pela primeira vez na história do Bolsa Família, nós estamos sem fila. Então estamos fazendo uma gestão desses recursos. Esse recurso fica no programa e nós estamos procurando melhorar, aperfeiçoar o programa e juntar com ele programas de inclusão produtiva para que as famílias tenham protagonismo. Não basta só ficar dando peixe. Tem que ensinar a pescar. Então as pessoas estão recebendo agora no programa Progredir, oferta de microcrédito, de emprego. Estão fazendo um grande acordo com as empresas para deixar uma cota, as empresas brasileiras deixarem uma cota de emprego para os jovens do Bolsa Família. Enfim, está um conjunto de ações articuladas nessa área. Elisângela, mais alguma pergunta para o ministro? Sim, por favor, ministro. A crise provocou um corte de cerca de 67% no valor disponível para o programa de aquisição de alimentos no ano de 2017, sobre o ano passado, segundo a Associação Brasileira de Agronegócio. A gente quer saber como que essa retração pode acabar prejudicando a agricultura familiar. Olha, nós tivemos uma execução o ano passado, não foi 67%. Nós tivemos praticamente uma execução do que foi programado. É claro que durante o ano houve contingenciamento de recursos. Quando a receita caiu, não nos esqueçamos que o Brasil quebrou. Nós herdamos este governo que aí está, herdou um país quebrado, com uma recessão gigantesca, desemprego em massa, a atividade econômica caindo vertiginosamente, um déficit de quase 180 bilhões de reais, quer dizer, o governo arrecadava 180 bilhões a menos do que tinha que pagar. Imagina isso numa família, uma pessoa recebendo, com um déficit todo mês, um déficit enorme do seu salário, gastando muito mais do que ganha de salário, quebra, tem que vender tudo o que tem. O Brasil estava nessa situação. Então, agora começa a recuperação da economia, houve contingenciamento em função da questão da arrecadação, que caiu, os municípios tiveram quatro anos de queda de arrecadação, nunca aconteceu isso na história. É a pior crise, a pior recessão que nós vivemos nos últimos 50 anos. Então, dentro disso, nós tivemos dificuldades. Agora começa a se recuperar. Mas mesmo assim, Elisângela, nós conseguimos articular, junto com as instituições federais, as Forças Armadas, os institutos federais, as universidades federais, que eles passassem a comprar também da agricultura familiar. Isso representou uma oferta, não toda gasta, mas uma oferta de 650 milhões de reais a mais para compra. O quartel, em vez de... As Forças Armadas, o quartel lá de Santa Rosa, o quartel de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou de Curitiba, em vez de ele comprar numa licitação nacional e vir um produto lá do Mato Grosso, ele pode comprar dos agricultores familiares das suas redondezas, da sua região. E com isso, a gente ajuda a reforçar o PAA e ajuda a reforçar a agricultura familiar e diminuir a pobreza no campo. Muito obrigada pela participação de Elisângela Jubansky, da rádio Banda B 550 AM, de Curitiba, no Paraná. Ministro, aproveitando o gancho, então, falando sobre agricultura familiar, não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Enfim, de que forma vocês estão trabalhando para apoiar os agricultores familiares e que importância isso tem para vencer a pobreza? Olha, nós temos vários programas na agricultura familiar. Nós compramos a produção dos agricultores, de famílias que estão cadastradas no Ministério. Estamos... Damos um fomento também para 25 mil famílias de agricultores no Brasil. Recebe um recurso de R$ 2.400,00 a fundo perdido. São os mais pobres de todos os agricultores. Eles recebem esse recurso para melhorar, começar a fazer melhorias na sua produção, comprar uma semente melhor, com apoio das ATER, das associações que trabalham com a extensão rural no Brasil todo. Há uma orientação para melhorar o rebanho. Enfim, há todo um esforço que vai do agricultor mais pobre passando pelo agricultor que tem que se manter na propriedade. A gente compra a produção. Estamos comprando leite. No Nordeste, é muito importante a compra de leite que o Ministério faz para manter o pequeno produtor na propriedade. Agora, com a crise do leite, o preço do leite caiu muito em função de uma inundação de leite em pó do Uruguai que está entrando, um tsunami de leite em pó no Brasil. Não se sabe até de onde. O Uruguai não pode ter tanto leite assim para vender no Brasil. mas isso derrubou o preço e botou em crise toda a produção da agricultura familiar na questão do leite. E isso está levando à necessidade da gente entrar. Nós estamos, o Ministério, além das ações do Ministério da Agricultura, de controle dessa entrada desordenada de leite, nós estamos fazendo uma compra de leite em uma escala maior das cooperativas de agricultores familiares para R$ 2,00 a mais por quilo de leite em pó para ajudar a segurar a produção desses agricultores e contribuir de alguma forma para melhorar o mercado, o valor de mercado do produto do leite. Então, são várias ações que nós fazemos desde a água no Nordeste, as cisternas, toda essa parte da agricultura familiar entra muito fortemente no semiárido do Nordestino. Então, é um conjunto de ações que nós fazemos para melhorar e para garantir que o agricultor possa continuar na sua propriedade. Estamos no ar com o Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. E hoje temos a presença do Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Participe com a gente e envie sua pergunta pelo facebook.com barra Palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. E a gente segue agora para Goiânia, capital do estado de Goiás. Na linha com a gente está Rubens Salomão da Rádio 730 AM. Rubens, que está ao vivo com a gente no seu programa. Não é isso, Rubens? Muito bom dia para você. Bom dia. Bom dia também ao ministro. Um prazer participar e muito bom ouvir aqui o ministro na audiência para Goiás, para a região centro-oeste do Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Ministro, bom dia. Gostaria de começar perguntando ao senhor sobre o tema que é fundamental para o desenvolvimento social, que é essa luta contra uma das mazelas do país que são as drogas. Qual é a avaliação que o senhor faz? E tive acesso a uma avaliação recente de que na visão do senhor não há tanto benefício nessa posição de quem defende a legalização das drogas, a descriminalização. Qual é a posição do senhor para enfrentar esse mal no país, ministro? Bom dia. Bom dia. Olha, Rubens, na verdade o Brasil está há décadas sem nenhuma política para enfrentamento às drogas. Nós estamos tentando organizar isso agora. Estamos fazendo uma discussão no Conad, tem projetos de lei andando no Congresso. Na verdade, não existe experiência nenhuma do mundo que mostre que legalizando drogas, flexibilizando a legislação, atenuando a legislação para enfrentar o tráfico de drogas, que melhore a situação. Nova York é um exemplo do contrário. Nova York foi a capital mundial do crack no início da década de 90. Tinha 2.225 homicídios em 1990 em Nova York. Centenas de cracolândias espalhadas pela cidade, em prédios abandonados. Uma situação total de descontrole. O que aconteceu? Os Estados Unidos e o município de Nova York, o prefeito Juliane, entraram com medidas duras, firmes, tolerância zero, fizeram um grande pente fino nos problemas, inclusive na questão de corrupção, e começaram a... A pena para tráfico de crack era maior do que a pena para outras drogas, inclusive. Começaram a tirar da rua a droga e hoje, Nova York, em função dessa política de tolerância zero, está com... Esse ano, 2017, fechou com 285 homicídios. caiu de 2.225 para 285 homicídios. É 10 vezes menor a população que consome crack em Nova York. E a Nova York é uma das cidades mais seguras do mundo. Por quê? Porque agiu com firmeza, com rigor, não só na legislação, como na ação de política pública. Eu acho que é isso que está precisando no Brasil. Não existe nenhum outro exemplo no mundo. Todos os países consideram ilícitas as drogas que aqui são consideradas ilícitas com uma ou outra exceção de uma droga ou outra. Mas tem países que proíbem até o álcool. Porque se sabe que na produção, na escala industrial com que as drogas são produzidas, elas causam uma epidemia, causam transtorno num conjunto muito grande de pessoas. Tem muita gente vulnerável, que é mais vulnerável. 25% da população é mais vulnerável aos efeitos das drogas, que fica dependente. A dependência química não tem cura, é uma doença crônica para o resto da vida. A pessoa vai ter que todo dia fazer um esforço para não usar de novo a droga. Ela atinge principalmente a juventude. Nós estamos batendo recordes mundiais de homicídios. Isso é uma vergonha para o Brasil. E isso foi tratado como uma coisa natural até agora. Nós temos que entrar nessa questão. Nós temos que proteger os nossos jovens. Nós temos que garantir um tratamento efetivo, baseado em evidências científicas. Nós temos que fazer com que a droga saia da rua. Eu acho que essa é a questão fundamental hoje para o país. Rubem Salomão, mais alguma pergunta para o ministro? Eu gostaria de continuar nesse debate. Ministro, não é exatamente um debate, mas para ter a posição do senhor sobre esse discurso de que na guerra contra as drogas a gente está perdendo. Eu não fiz esse discurso. Eu fiz que nós não estamos fazendo a guerra direito. Eu acho que não é fazer guerra, é atuar com rigor contra as drogas. Eu acho que é. Que essa é a questão que está faltando no Brasil. A política de encarceramento, ministro, parece que ela não dá os resultados que a gente busca de ressocialização. O enfrentamento à insegurança parece ser um processo mais complexo, né? Ô Rubens, eu quero te dizer o seguinte, tem muito mito nessa história. A política de encarceramento aumentou o número de pessoas presas por tráfico de drogas, mas ela fica um pouco de tempo. São prisões repetidas da mesma pessoa. Primeiro, porque a nossa legislação é muito frouxa nessa questão. Segunda questão importante, nós não temos o número de pessoas que aumentou na prisão em função do tráfico de drogas, é em função da epidemia. Nunca teve tanta gente vendendo droga na rua como tem agora. Essa epidemia que destrói a nossa juventude, ela está em função de uma oferta gigantesca de drogas. Nós temos milhões de pessoas dependentes químicas de drogas ilícitas, além das drogas ilícitas, nós temos 30 milhões de pessoas dependentes químicas do álcool e do tabaco. E umas 8 milhões, pelo menos, pessoas dependentes químicas de drogas ilícitas. Isso é uma tragédia. Se nós legalizarmos, isso vai passar, as ilícitas, estão 8 milhões, vão passar dos 30. Nós vamos ter um país de drogados. Essa é que é a questão. A droga, ela cria, a pessoa começa a usar a droga para conviver com o seu grupo, para ter uma atividade social e tal, e depois acaba com dependência química, ela não consegue mais parar. Quem tem alguém com alcoólatra na família sabe o que eu estou falando. Quem tem alguém dependente química de crack, quem tem alguém dependente químico de maconha, quem tem alguém dependente químico de cocaína, sabe o que eu estou falando. Ela não consegue mais parar. A recaída, às vezes, fica em abstinência um período e recai, não tem tratamento adequado. E vou te dizer mais, não tem esse número de encarceramentos que se diz que tem. É importante dizer que o Brasil tem um índice de encarceramento, ele é o 35º país do mundo índice de encarceramento, não é o 4º, como diz aí. Ele tem a 4ª população do mundo, isso é outra coisa. Agora, o índice de encarceramento do Brasil é pequeno, falta presídios adequados, presídios em boas condições, com tratamento humano, para que essas pessoas saiam da rua e fiquem fora de circulação enquanto se tenta fazer uma recuperação delas. Muito obrigada, então, a participação do Rubem Salomão, da Rádio 730M de Goiânia, Goiás. Obrigada, então, pela sua participação. Ministro, a gente tem pergunta agora lá de Boa Vista, em Roraima. Vamos, então, ouvir. Bom dia, ministro Osmar Terra, bom dia, Carla, eu sou Ellen Ferreira da Rádio Tropical FM 94,1, aqui de Boa Vista, Roraima. Pois é, ministro, como todos sabemos, Roraima tem vivido uma crise sem precedentes, desde que milhares de venezuelanos começaram a vir para o Estado em busca de abrigo, fugindo dos problemas econômicos e sociais enfrentados em seu país. Abrigos foram criados aqui em Roraima para acolher boa parte desses imigrantes, mas o que vemos é que essas estruturas já estão superlotadas e as condições são as mais precárias possíveis. Muitos dos imigrantes perambulam pelas ruas da capital e do município de Pacaraima e o impacto negativo a gente vê principalmente nos hospitais e na segurança pública. Os parlamentares federais aqui de Roraima sugeriram a criação de um campo de refugiados. Isso não seria um estímulo para que mais venezuelanos migrassem para o Estado? Como o governo federal avalia essa ideia? De fato, resolveria parte do problema? A proposta melhor seria facilitar a migração dessas pessoas para os Estados que realmente tenham condições de recebê-las, não é? Quero sua resposta e obrigada pelo momento de poder conversar e tirar essa dúvida com o senhor. Bom dia, Ellen. Nós estamos trabalhando uma força-tarefa do governo coordenada pela Casa Civil, pelo ministro Padilha, na discussão de alternativas. Nós estamos vendo que subitamente começou a entrar um grande número de pessoas. A crise da Venezuela é gravíssima, aparentemente não vai se resolver a curto prazo e está aumentando muito o número de pessoas desesperadas e pessoas pobres. não são pessoas de alto nível e tal. Tem uma parcela ainda que tem nível superior e tal que está entrando, mas a maioria são pessoas pobres. Está acontecendo a primeira imigração praticamente forçada de indígenas da história recente da América Latina, que não se sabia que tinha, que podia acontecer isso. os índios estão vindo para o lado de cá que não aguentam mais a situação lá do lado da Venezuela. Então, é uma situação gravíssima. Não se sabe, a dificuldade nossa é não ter ideia de qual é o número exato de pessoas que estão entrando, a taxa de pessoas que estão entrando. Nós estamos indo, um grupo agora de ministros coordenados pelo ministro da Segurança Institucional, o Seagente Goi, ministro da Justiça, Torquato Jardim, ministro da Defesa, Raul Jungmann. Nosso ministério vai acompanhar. Nós vamos estar agora dia 8 em Roraima para avaliar de perto. Estamos fazendo um censo, o governo está pedindo um censo para ter ideia da dimensão do problema. Há informações preocupantes que já tem 10% da população, mais de 10% da população de Boa Vista já é de refugiados, pessoas que estão fugindo da Venezuela. E a questão do campo de refugiados não está ainda na ordem do dia, mas eu acho que pode evoluir para ter uma área específica onde essas pessoas têm que ficar, para não ficarem perambulando pelas ruas sem nenhum tipo de atendimento, onde elas possam ter um atendimento e possa ser feita uma triagem, até para evitar que entrem terroristas, entrem a droga em grande escala ali pela fronteira. Nós estamos em uma situação crítica na fronteira com a Venezuela, temos que agir, e uma das ações poderá ser, estabelecer uma área restrita para essas pessoas ficarem. Até porque, Helen, a maioria dessas pessoas é muito pobre, elas não vão ter como se deslocar em milhares, se forem, se forem todos que nós estamos vendo aí as informações, se forem todas essas pessoas, dezenas de milhares de pessoas, não tem como fazer um deslocamento delas pelo governo para o resto do Brasil, elas vão acabar ficando em Roraima, criando um problema gravíssimo, Roraima, Boa Vista tem uma administração muito boa, é uma cidade modelo em termos de políticas públicas, e de repente pode isso tudo desaparecer em função de uma sobrecarga brutal de pessoas muito pobres que precisam de atendimento, que precisam de cuidados e que não tem. Então, o que precisamos agora é fazer um censo, é ter ideia do número exato, e nós estamos indo a Roraima para ver isso agora dia 8. Ministro, a gente está no limite do nosso tempo, mas ainda dá tempo de ouvir uma pergunta de um ouvinte lá do Rio Grande do Sul, vamos então ouvir. Pois não. Senhor ministro Osmar Terra, aqui quem está falando é Zenaide Welter Atuati, moro em Boa Vista do Buricário, Grande do Sul, eu gostaria de saber do ministro, eu nunca recebi o Bolsa Família, quais os critérios para fazer parte do programa? Zenaide, o Bolsa Família, como eu disse no início, ele é um programa de complementação de renda para as pessoas poderem pelo menos garantir a comida na mesa que é necessária para a sua família todo dia. Então, tem um cálculo que se faz, são famílias que tenham por pessoa uma renda em torno de R$ 85,00 por mês, daí para baixo, são pessoas que entram no programa, o programa vai complementar essa renda, e pessoas que têm, ou famílias que têm uma renda com criança pequena, gestantes, uma renda de R$ 170,00 per capita, por pessoa, por mês. Então, quem tem esse tipo de renda está apto a entrar no programa e receber a complementação de renda, e ela vai procurar, tu deve procurar o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, ou assistência social na Prefeitura, que eles vão te orientar, tem que entrar no cadastro, tem um cadastro único hoje no Brasil, que praticamente metade da população brasileira tem renda menor que meio salário mínimo, per capita, familiar, então está nesse cadastro único, e aqueles que têm essa renda que eu te falei, mais baixa, entram, têm direito a entrar no Bolsa Família. Tá certo, ministro, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bem, agradeço também a todos que nos acompanharam pela TV NBR, pela Rede Nacional de Rádio, também pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TV NBR no YouTube. E o áudio completo também está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br. As perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas para a assessoria de comunicação do Ministério do Desenvolvimento Social. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo Por Dentro do Governo. Então, até lá! o o o o o o o o